Opa! Aoba! Nossa, dá pra trocar o chapéu, velho. Tem um chapéuzinho vermelho, isso aí. O bigode? Vamos fazer assim, mais simpático. Tem o lacinho vermelho também. A roupinha? A roupinha pode ser preta. Tem uma calça que combine, tipo essa aqui, ó. Puta, velho! Essa sim combina. Cor do cabelo? Nossa! Tá desgraça aqui, velho. Coisa horrorosa! Dá pra trocar o cavalo, velho. Agora sim. Esse aqui é a nossa égua. Nossa cachorro, puta! Nosso cachorro tem barba, velho. Nossa, o cachorro é loiro. O cachorro mais velho do mundo.